A atenção é fiscais da CEDUR, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, pararam as atividades hoje porque, segundo eles, não foram contemplados pela vacinação contra a Covid. São 200 fiscais concursados da Prefeitura. Eles estão, nesse momento, concentrados agora no pátio do edifício sede da CEDUR. Olha aí, estão reunidos, conversando, numa reunião, uma espécie de uma assembleia, uma conversa entre eles. E eu repito aqui, este protesto que resulta na paralisação das atividades nesta manhã de quinta-feira é porque eles não foram contemplados num grupo prioritário deste momento de vacinação. Nós já pedimos um posicionamento à Secretaria, à Prefeitura, estamos aguardando a resposta e já já voltamos falando sobre esse protesto, sobre este ato que acontece e também trazendo o posicionamento do município. Olha só, pessoal, a Anvisa aprovou ontem...